Bom, daremos, então, início à cerimônia, não é isso? A presença do Samuel Amorê. Ele está chamando o secretário, o primeiro secretário e o segundo secretário, que vão compor a mesa. Aí dá-se a abertura da sessão magna de posse. Então, agora já é um regimento protocolar. O segundo secretário da mesa, a diretora, o deputado Edmir Chedid. Então, cabe ressaltar, sim, essa cerimônia é uma sessão normativa da casa. Então, quem a preside é o presidente da casa. Se fosse uma reunião festiva, quem a preside é o governador. Se fosse em homenagem, é o dia da árvore. Então, quem preside é o governador do Estado. Aqui, como é uma sessão da casa, quem preside é o presidente da casa. Isso quer dizer, é o toque de autoridade. Está informando a colônia, as vilas, a todos que têm uma autoridade chegando. Então, esse é o toque de autoridade. Não é nada de hino de São Paulo, que São Paulo não tem, né? Não. Então, é o toque dizendo que o Samuel tomou posse ali da tribuna com o presidente. Para conduzir esta sessão, passamos a palavra ao deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso tudo que ele vai fazer agora é regimental. Tudo que ele for falar é regimental. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta sessão solene tem por finalidade dar posse ao governador reeleito e ao vice-governador eleito do Estado de São Paulo. Suas excelências já entregaram suas declarações de bens em observância ao artigo 46 da Constituição do Estado de São Paulo e encontram-se no Salão Nobre da Presidência. Só complementando... Essa declaração de bens é entregue antes, agora... Exatamente, na hora que nós chegamos, quer dizer, nós, o cerimonial chega, leva a documentação e entrega ao presidente. É uma coisa regimental, uma coisa... O presidente é protocolo, é uma coisa... Deputado Antônio Salim Curiati, líder do PP, deputado Barros Munhoz, líder do governo, deputado Campos Machado, líder do PTB, Gilmacy Santos... Ele está compondo a mesa que vai dar posse ao governador. ...do PSDB, Alex Manente, do PPS e demais líderes que se encontram em plenário. Governador Geraldo Alckmin e o vice, aguardando, o vice Márcio França, aguardando o chamamento do presidente da Assembleia, São Paulo Moreira. É regimental, então ele abriu a sessão, pediu adeus a dar o início aos trabalhos e agora montou, compôs a comissão, exatamente, de líderes, e agora será feito o convite para ingressar ao plenário. Salim Curiati. São essas pessoas que vão convidá-lo a entrar ao plenário. Aí ele é convidado, né, para tomar a conta. São cada líder do partido, está falando, nós respeitamos a sua eleição, a sua vitória e queremos conduzir-os a entrar em nossa casa. É isso, ele entra na plenária, que é a casa do Legislativo. É um poder entrando na casa do outro poder. E os três poderes se encontram aí nessa casa agora. Quer dizer, está constituído o poder paulístico. Ele vai sentar à direita. O governador senta à direita, o Márcio França. A esquerda do Samuel. A autoridade sempre está à direita. Então, eu sou o Samuel, a minha direita estaria a mais próxima à autoridade. Aqueles são os secretários, o Tato, né, são secretários da mesa. Agora ele vai fazer a leitura. Esta presidência quer registrar as presenças do governador Geraldo Alckmin, sua esposa, a dona Lu Alckmin e seus familiares. Também do vice-governador eleito, Márcio França, esposa, a dona Lúcia França e familiares. Doutor José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça. Deputado Enio Tato, primeiro secretário desta casa. Deputado Edmir Chedi, segundo secretário. Doutor Anamara Osório Silva, procuradora-chefe da Procuradoria da República de São Paulo. Doutor Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral de Justiça. Paulo Adib Kacebe, presidente do Tribunal de Justiça Militar. Agradecer também a presença do desembargador Antônio Carlos Matias Couto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Deputados federais, deputados estaduais. Demais autoridades já citadas pelo cerimonial, secretários, convidados. esta presidência, neste ato, por força do inciso 4º do artigo 20, bem como do capte do artigo 43, ambos dispositivos da Constituição do Estado e por determinação do artigo 28 da Constituição Federal, este Parlamento deverá dar posse hoje ao excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e ao excelentíssimo senhor Márcio Luiz França Gomes, nos cargos de governador e vice-governador do Estado de São Paulo, respectivamente, para um mandato de 4 anos. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre a regência do Maestro Primeiro-Tenente Jacen. Márcio Luiz França Gomes, Márcio Luiz França Gomes, Márcio Luiz França Gomes, Amém. Amém. A satisfação que temos de dar posse ao excelentíssimo senhor, Geraldo José Rodrigues Alquim Filho e ao excelentíssimo senhor, Márcio Luiz França Gomes. Mais do que uma cerimônia protocolar, a sessão de hoje e que realizamos agora é emblemática. Aqui, a casa do povo dá posse ao chefe do executivo, escolhido pelo voto livre, sob os olhos da justiça, guardiã dos direitos dos cidadãos. Aqui os poderes constituídos, que dão conformação ao Estado, se entrelaçam, sustentam e ratificam os valores mais caros à democracia, o de fazer valer e dar fé à voz do povo. A voz dos paulistas, gente vinda de todos os cantos do país e do mundo. E aqui pego de empréstimo o que o governador Geraldo Alquim disse com maestria na cerimônia de posse de 2003. Abre aspas. Ser paulista é uma maneira de enxergar o Brasil e de trabalhar por ele. Fecha aspas. Gente que ergueu e continua a construir, diuturnamente, a punjança do nosso Estado. Gente tão bem representada na pluralidade desta casa. Permita-me aqui, senhor governador, uma confissão. Algo bem pessoal. Sou um homem de sorte. Tive a honra de ser líder do seu governo. Em seguida, fui escolhido pelos meus pares para presidir esta casa, credenciando-me para, agora, dar posse à Vossa Excelência por mais um mandato. O ato de hoje marca o início do quarto mandato de Vossa Excelência como governador dos paulistas. Uma história riquíssima de experiências bem-sucedidas, nas quais incluo as do então jovem vereador prefeito de Pindamonhangaba, em 1977. E no legislativo, nesta casa, entre 1983 e 87. E em Brasília, como deputado constituinte. Vossa Excelência conhece a fundo as exigências e a luta cotidiana para bem governar São Paulo. Detenha a confiança renovada dos paulistas, que, aliada à sua obstinação de governar para as pessoas, garante não só o futuro, mas o presente promissor. O Brasil precisa muito disso. Precisa do vigor do Estado de São Paulo, de cada um de nós. Precisa muito do seu governo ativo e solidário. E, fundamentalmente, do espírito público e do exemplo ético de Vossa Excelência. Nos termos do artigo 43 da Constituição do Estado, convido o Excelentíssimo Senhor, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, eleito e proclamado governador do Estado de São Paulo, para prestar o compromisso constitucional. Convido a todos a ficarem de pé. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e observar as leis. William, eu sempre gostaria de comentar assim, tudo que você proclama, aqui no caso, você tem que dizer. É a mesma coisa que o padre fala, você é casado, agora, nesse momento, e o governador declara aí também esse juramento. Então, o juramento é uma coisa muito importante. Doutíssimo Senhor, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Bom, declarado, então, governador do Estado de São Paulo. Você viu que ele também teve que declarar para legitimar essa posse. Tem que ser dito. Agora, o governador, em seguida, faz um breve discurso, é isso? É, é considerado um breve discurso, realmente, sem nada... Convido o Senhor Primeiro-Secretário, nobre deputado Enio Tato, para proceder à leitura do termo de posse. Ah, tá. Também é um ato regimental, é. Leitura do termo de posse, depois assina o termo de posse, não é isso? É um ato regimental, tem que ser cumprido. Termo de compromisso e posse do governador do Estado de São Paulo, Senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. No primeiro dia do mês de janeiro de 2015, às 10 horas, reunida a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene no Palácio 9 de Julho, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Samuel Moreira, compareceu o Excelentíssimo Senhor Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, eleito e proclamado governador do Estado de São Paulo, para ser empossado no respectivo cargo, de acordo com o dispositivo no artigo 20, inciso 4º, da Constituição do Estado. Por sua excelência, foi então proferido o seguinte compromisso. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, e observar as leis. O Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, em seguida, declarou empossado no cargo de governador do Estado de São Paulo, o Excelentíssimo Senhor Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Está lido o termo de compromisso e posse, Senhor Presidente. Esta presidência convida o Excelentíssimo Senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, e demais membros da mesa da Assembleia, para assinatura do termo de posse. Na sequência, então, ele assina o termo de posse, faz um discurso, e aí encerra a cerimônia e eles se dirigem ao estacionamento da Assembleia Legislativa. Enquanto eles assinam, no início da sessão, o cerimonial passou ao governador aquelas fichas com as nominatas, com os nomes das pessoas. O governador Geraldo, ele tem uma memória, uma técnica... Para decorar nomes, né? Não, e ele vê aquelas fichas, ele remonta aquelas fichas, põe no bolso e ele fala tudo sem ler nada. Esta presidência convida... Esse é o Geraldo. Excelentíssimo Senhor Márcio Luiz França Gomes, eleito e proclamado vice-governador do Estado de São Paulo, para prestar o compromisso constitucional. Ah, ocorre... As duas formalidades, né? Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado de São Paulo e observar as leis. Porque como na ausência do governador ele assume, tem que fazer o juramento também, para se declarar em possado. Neste momento, declaro em possado, no cargo de vice-governador do Estado de São Paulo, o excelentíssimo Senhor, Márcio Luiz França Gomes. Governador Mário Covas gostava muito de Márcio. O senhor deputado Edmir Chedi, segundo secretário da mesa diretora da Assembleia, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse do vice-governador do Estado de São Paulo, Sr. Márcio Luiz França Gomes. No primeiro dia do mês de janeiro de 2015, às 10 horas, reunida a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene no Palácio 9 de julho, sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Samuel Moreira, compareceu o excelentíssimo senhor Márcio Luiz França Gomes, eleito e proclamado vice-governador do Estado de São Paulo, para ser empoçado no respectivo cargo, de acordo com o disposto do artigo 20, inciso 4º, da Constituição do Estado. Por sua excelência, foi então proferido o seguinte compromisso. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, e observar as leis. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, em seguida, declarou empoçado no cargo de vice-governador do Estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor Márcio Luiz França Gomes. Está ali, né? Esse protocolo todo da cerimônia de posse começou há um ano, você sabe? Essa presidência convida o excelentíssimo senhor Márcio Luiz França Gomes, o senhor Márcio Luiz França Gomes, o senhor Márcio Luiz França Gomes e os demais leis. Não, isso não tem como mudar, né? Porque tem muita gente querendo derrubar você, então cada vez se regulamenta mais cada ato. Então você tem que documentar... Não, isso vem de... É, vai fazendo algumas modificações, mas tem todos esses atos que são protocolares que precisa deixar o registro legal, né? Da posse, dos termos de posse, do respeito dos eleitos à Constituição Nacional e Estadual, né? Isso acaba se repetindo. Ontem mesmo o ministro Renato Mosca, chefe de cerimonial da presidência, um grande amigo, querido, ele postou um vídeo onde, diretamente, ele explica, no blog da presidência, na página da presidência, sobre as tradições e o ritual de posse. Convidamos o excelentíssimo senhor governador, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para sua saudação e seu discurso. Ali vai ao parlatório que fica na... Isso foi uma sugestão dada alguns anos atrás, porque o governador fica em destaque agora nesse parlatório, que fica semelhante ao que a presidente fala à tarde, que é o parlatório, quer dizer, ele está falando ao povo, você vai ver que ele vai exatamente ao lado do brasão. Estimado deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sandra Moreira, sua esposa, quero aqui abraçar o Samuel Moreira, uma das revelações de uma nova geração de homens públicos. Então, receba meu abraço muito afetivo e os nossos cumprimentos. Cumprimentar os deputados estaduais, Enio Tato, primeiro secretário da mesa diretora, Edmir Chedidi, segundo secretário da mesa diretora, homem de quem quero saudar aqui todas as deputadas e deputados. Desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio França, vice-governador do Estado de São Paulo, sua esposa, Lúcia França, aliás, cumprimentar o deputado eleito, seu filho, o Caio França, sua filha também, a Helena, sua mãe, Dona Mirtes, e o neto, o Enzo, aliás, charado meu neto também. Cumprimentar o desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o juiz Paulo Adib Kacebe, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Márcio Elias Rosa, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado, secretário de Governo Municipal Chico Macena, representando o prefeito da capital, prefeito Fernando Haddad, Ana Mara Osório Silva, procuradora-chefe da Procuradoria da República em São Paulo, general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste, vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho, comandante do 8º Distrito Naval e sua esposa, cumprimentar o major Brigadeiro do Ar, major Brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, comandante do 4º Comar e sua esposa, Rafael Vale Vernache, defensor público-geral do Estado de São Paulo, coronel PM Roberto de Jesus Moretti, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, cumprimentar os secretários de Estado que colaboraram conosco ao longo destes anos e os que vão assumir hoje, cumprimentando-os através da doutora Mônica Bergamaschi, da doutora Lina Mara Rizzo Batistela e da doutora Patrícia Iglesias Lemos. A alegria de ter aqui conosco a doutora Laide Quercia, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, parlamentares, federais, estaduais, municipais, representantes do Corpo Consular, prefeitos, prefeitas, autoridades civis, militares, religiosas, entidades de classe, associações de bairro, lideranças da sociedade civil, quero cumprimentar a Lu, queridíssima esposa e namorada, os meus filhos, o Geraldo, o Tomás e a Thaís, e dizer da alegria de nos encontrarmos aqui, já pedindo desculpas, né, pelo incômodo do 1º de janeiro, nesta madrugada de Réveillon, né. Com muita alegria, volto a esta casa, da qual fiz parte, e a qual devo boa parte de minha bagagem democrática. Mais do que relembrar o passado, no entanto, este ato de posse na Assembleia Legislativa tem como missão renovar o compromisso do governo com espaço sagrado, autônomo e imprescindível ao livre exercício democrático. Pudemos, nesses últimos quatro anos, executivo e legislativo, colaborar para melhorar a vida dos brasileiros de São Paulo. E isso, diga-se, sem comprometer um milímetro da autonomia e da função legisladora e fiscalizadora desta casa. com base nestas conquistas, os nossos brasileiros do nosso Estado estão vivendo mais, têm mais oportunidade de educação, emprego, moradia digna e serviços públicos de melhor qualidade. Investimentos. São Paulo bateu o recorde de investimentos. investimos 74 bilhões de reais nestes últimos quatro anos. Capacidade de endividamento. Aliás, todas elas aprovadas as autorizações pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Graças a sua impecável administração fiscal, São Paulo obteve autorização para captar mais empréstimos e investir em transporte público, saúde, educação. O pacote de novos créditos que São Paulo recebeu é de 18,9 bilhões de reais, o maior da história do Estado. e reduzimos o nosso endividamento, que era de 2,2 vezes a receita corrente líquida, para 1,4, o menor endividamento da série histórica do Estado. PIB. São Paulo tinha, há 20 anos, praticamente, o mesmo PIB que a Argentina. Hoje, nosso PIB é quase o dobro do país vizinho, chegando a 800 bilhões de dólares. Mortalidade infantil. Entre 1995 e 2013, houve uma queda de 57% na taxa de mortalidade infantil. Ganho de vida médio. Entre 1993 e 2012, a esperança de vida ao nascer da população residente no Estado de São Paulo aumentou mais de 6 anos. De 69 anos, em 1993, para 75,3 em 2012. As mulheres, hoje, têm expectativa de vida média de 80,4 anos. avanço em segurança. A política de segurança pública de São Paulo é reconhecida como modelo para o país, pelas Nações Unidas e outras entidades. A queda da taxa de homicídios poupou a vida de 93 mil paulistas desde 1999. A taxa de mortalidade infantil de homicídios era de 35 por 100 mil habitantes. Hoje, é 10 por 100 mil habitantes. Das 100 cidades mais violentas do mundo, segundo a ONU, 11 estão no Brasil e nenhuma no Estado de São Paulo. Educação entre as três melhores. A rede estadual paulista no ensino fundamental, ciclo 1 e ciclo 2, e no ensino médio, ocupa as três melhores posições do país, segundo o IDEB, ensino técnico e tecnológico. São Paulo tem a melhor e a maior rede estadual de ensino técnico e tecnológico do Brasil. Em 1995, o Estado contava com apenas oito FATECs e 99 ETECs, escolas técnicas. Hoje, tem 63 faculdades de tecnologia e 218 escolas técnicas. Também reconheço, nesta Assembleia, o esforço essencial, presidente Samuel Moreira, para que São Paulo se tornasse exemplo de parcerias frutíferas com o setor privado. O programa de concessões permitiu a São Paulo ter nove das dez melhores rodovias do país. São Paulo foi pioneiro nas PPPs, parcerias público-privadas, com a linha 4, amarela do metrô, em 2006. com a expertise adquirida, é hoje líder. São 12 PPPs contratadas no investimento de 33 bilhões de reais. A parceria público-privada, a PPP da FURP, em Américo Brasiliense, a PPP da linha 6, que vai atravessar a metrópole, desde São Joaquim até Freguesia do O e Brasilândia. A linha 18 do Monotrilho, pela primeira vez, o metrô saindo da capital, indo até o ABC, São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo. A PPP da Tamoios, a nova autoestrada na Serra do Mar, como a Imigrantes com duas autoestradas, já assinada e em início ligando o Vale do Paraíba ao litoral norte, a Caraguatatuba. A PPP dos hospitais, a primeira parceria público-privada para a construção de hospitais, equipamentos e operação da chamada Bata Cinza, o novo Hospital da Mulher de São Paulo, o Hospital de São José dos Campos e de Sorocaba. A concessão do Complexo Imigrantes, que será o maior centro de eventos, de convenções e hotéis ao lado ali da Rodovia Imigrantes e ao lado do Centro Paraolímpico, que estará entre os cinco maiores do mundo, preparado já para a Olimpíada e para a Olimpíada do ano que vem, em parceria com o governo federal. São Paulo foi o primeiro estado a adotar o modelo de gestão de equipamentos de saúde e de cultura por organizações sociais. Hoje temos os melhores hospitais e equipamentos culturais e a gestão por OSs é, sem dúvida, um desses fatores. São públicos sem necessariamente serem estatais. Muito avançamos, nobres deputadas e deputados, mas de nada adianta se não conseguirmos, se não continuarmos seguindo em diante, enfrentando os desafios permanentes que transformam São Paulo na terra da superação. Divergência haverá aos borbotões, como sempre houve, mas nunca ameaças ou de deslealdade de ambas as partes. Muito avançamos, mas temos um trabalho hercúleo à frente. Por isso, encerro com a frase de Mário Covas a esta mesma Assembleia por ocasião da posse de seu segundo mandato em janeiro de 1999. Querido Bruno Covas, dizia Mário Covas, São Paulo não pode esperar um dia, um minuto para oferecer ao país a sua parcela de luta. São Paulo nunca vai virar suas costas ao Brasil. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos